Oi gente, tudo bom com vocês? Quem me segue lá no Instagram viu que eu comprei um ukulele e eu sou apaixonada por ukuleles, eu acho um instrumento lindo, um som maravilhoso, diferente de tudo e por isso eu comprei um ukulele e eu comprei esse aqui ó, um ukulele transparente ou é translúcido, não sei como se fala, ele é da marca Akahai e tem vários tipos de ukuleles, tem o soprano, tem o tenor e tem o concert e esse aqui é o soprano, eu não sei muita diferença deles porque eu sou bem iniciante, mas ele é bom gente e ele é bem bonito, algumas pessoas já perguntaram se é de brinquedo, mas não é de brinquedo gente, é real mesmo. Eu sei já algumas notinhas. Mas vamos lá para o que realmente vocês querem saber, né, que é o preço, onde eu comprei, quanto tempo demorou para chegar e esse ukulele aqui é 319 reais, mas com o frete ficou um pouquinho mais caro, eu comprei ele no Mercado Livre e durou uma semana para chegar, eu fiz o pedido dele dia 10 de janeiro e ele chegou dia 16, mas eu fui buscar lá no correio, talvez se tivesse ficado um pouquinho mais lá ia demorar mais. Assim que eu recebi a mensagem de que estava lá, eu fui lá e busquei, ele chegou intacto, sem nenhum arranhão e ele vinha apenas com essa mochila aqui, gente, bem básica, que protege apenas contra poeira, contra arranhão, mas não protege contra impacta e vem escrito assim, Akahai e ukuleles, né. Sim, gente, esse aqui é o ukulele da Larissa Manoela, tipo, é o que ela usa, né, eu não sei se é bem essa marca aqui que ela usa lá no filme Meus 15 Anos, mas é assim, é transparente, ela coloca umas LEDs dentro, né. Futuramente eu vou comprar essas LEDs. Mas não comprei por causa dela não, gente, eu comprei porque eu queria só se fosse esse, eu não queria aqueles de madeira não, eu só queria se fosse esse aqui. Bom, gente, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu recomendo para vocês, se você quer comprar esse ukulele aqui, eu achei ele muito legal, e se você está afim de comprar o mesmo que eu comprei no mesmo vendedor lá no Mercado Livre, me pede o link lá no direct, porque eu não sei se tem algum problema de colocar link aqui no YouTube, mas eu acho que tem. E se você tem alguma dúvida sobre ele, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você ou também pergunta lá no direct que eu respondo. É isso, um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.